Fala minha família, tudo bem com vocês? Este é Eduazão Papacapim por aqui mais uma vez, graças a Deus Rapaziada, o vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês tudo sobre esse meu sumiço aqui do YouTube Lá do Instagram, lá do TikTok O que realmente aconteceu esse longo tempo aí que eu passei sumido aí das redes sociais, beleza? E também vou explicar pra vocês, família Qual foi minha experiência de trazer uma nova ave pro meu plantel aqui Qual foi todas as taxas que eu paguei no Ibama Como que eu trouxe, beleza? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje Então rapaziada, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal de dicas e manejo, criação, campeados A gente faz campeada no mato, a gente puxa o passarinho pra baderna A gente puxa o passarinho pra campear, pra brincar, beleza rapaziada? Então esse canal aqui é movido a todos esses assuntos aí Eu só entro na internet, família, pra me dedicar, pra dar atenção a vocês que são meus inscritos Porque tudo isso aqui é vocês que mantém de pé É vocês que estão deixando um like, isso aí é que ajuda a gente É vocês deixando um comentário, vocês compartilhando nas redes sociais, compartilhando pra um amigo Isso tudo aqui é vocês que mantém de pé o canal, beleza? Então comenta aqui embaixo o que vocês estão passando de dificuldade na criação de vocês Eu vou passar todos os manejos que eu vou aplicar no meu azulão, no meu coleira, no meu papacapim, beleza? Nessa nova árvore que eu adquiri agora, que eu trouxe de São Paulo Vou explicar tudo pra vocês aqui Quais taxas eu paguei no Ibama Como que eu trouxe essa árvore Tudo isso aqui eu vou explicar pra vocês Vou dar um trato nelas agora, beleza? Vou dar um trato agora legal nelas E vou estar explicando tudo pra vocês aqui nesse vídeo Então chega de enrolação Já deixa aquele like Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações pra vocês receberem todas as notificações de vídeo, beleza? Vamos lá família comigo? E essa é a nova árvore do nosso plantel, minha família Segundo coleiro que a gente já traz de São Paulo, beleza? Pô, você deve estar se perguntando aí Pô Tia, mas você trouxe essa árvore de São Paulo Você foi buscar uma árvore em São Paulo? Não família Por isso foi o meu sumiço aí de dois meses Aqui do canal, lá do Instagram, do TikTok Eu vou explicar pra vocês aqui por quê Pra quem me acompanha há um longo tempo Beleza, minha família? Eu dependo de construção civil Então aqui é muito difícil no Pernambuco Da gente estar conseguindo esses trampos, esses serviços Então eu me desloco daqui da minha cidade Tipo, pra São Paulo Tipo, Curitiba, Santa Catarina Minas Gerais Então, ao decorrer desse tempo aí Que eu passei fora de casa Eu tava viajando, trabalhando fora Então assim, foi por isso que eu passei esse longo tempo aí Longe da rede social Pra você entrar no YouTube Pra você entrar na internet Você tem que ter cabeça Você tem que passar Passar o melhor possível pro público Entendeu, rapaziada? Você tem que estar bem pra você passar O bem pro seu público Então assim, eu peço muito desculpa a vocês, minha família Por esse sumiço que eu tive aqui no canal do YouTube Lá do Instagram Eu vou estar voltando, confiando em Deus agora com tudo Se Deus quiser Tá fazendo todos os tipos de manejo que eu faço aqui na minha criação Eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Então, isso foi o motivo de eu ter sumido Aqui do canal do YouTube Foi mais por isso aí, beleza? Pra buscar o pão de cada dia Pra minha casa Pro meu filhinho Pra minha mulher Pra minha família Então assim Eu me desloco Pra longe Porque aqui não tem emprego Eu vivo mais de bico quando eu tô aqui Entendeu, rapaziada? Então pra eu ganhar um dinheirinho a mais Eu tenho que viajar Tenho que ir pra fora Então assim Eu tive essa oportunidade de pegar esse coleiro aqui, beleza? Recebi uma doação aí de um amigo meu Lá do que eu conheço lá de São Paulo Do meu tio, beleza? Criatório Alves Então a gente conseguiu contratar essa nova Alves Do nosso plantel Eu vou explicar aqui pra vocês Qual foi o tipo de taxa que eu paguei lá no Ibama É tudo certinho, conforme a lei, beleza? Minha família É tudo A anilha dele é cispar Já é um coleiro novo Não tá com canto definido Por isso que tá tocando o encarte ali, beleza? Olha a anilhazinha dele ali Tudo cispar Tudo certinho, conforme a lei Beleza? Olha lá Cispar Agora a gente vai entrar com os maneiros top Nas Alves, beleza família? Tamo com as Alves tudo parado Sem cantar O Azão Blogueirinho tá parado Enxugando o muro da lei Travado de tudo Não tá dando um pio, minha família A gente vai tá levantando ele na prática E tá mostrando pra vocês, beleza? Rapaziada, eu já pensei em um nome bacana Nesse coleirinho aqui Já pensei no nome dele, família Black Fala aí Comenta aí embaixo aí, família Se é bacana esse nome Que a gente vai tá colocando No coleirinho agora, beleza? Essa é a nova alva Nosso planteu aí Então rapaziada Pra quem me acompanha Um longo tempo aí Eu perdi uma alva aí Com dom extraordinário Que era o Azulão Blue Aquele Azulão Eu gostava demais também Rapaziada Senti bastante Ainda sinto até hoje E isso não fez como que eu desistisse Nem do canal Nem da criação Então assim Vários tombos Vem na vida da gente Pra gente desistir O que você não pode É desistir Você tem que ter fé em Deus Persistir Nunca desistir Beleza? Sempre Deus tem o melhor Na vida da gente Essa é a parte melhor Que eu acho De tá tratando minhas alves Rapaziada Eu vou dar um talentinho Aqui agora no coleiro Já tirei o papex ali Já o velho Vou tá colocando Um novo aqui agora Rapaziada Eu gosto demais De tá usando os papex Porque eu tenho Mais facilidade De tá tratando minhas alves Beleza? Eu tenho mais facilidade E também É muito bom também Rapaziada Vocês colocar na cabeça De vocês O higiene O higiene Ele faz toda a diferença Pra sua alvo Não vir adoecer Uma mal alimentação Adoece Leva até seu passo Em óbito Eu costumo Família Colocar meu potinho De comida E eu vou explicar Aqui pra vocês Que isso aqui é muito importante Vocês tem que guardar Pra criação de vocês Por quê? Quanto mais comida Você coloca no pote Mais essa ração Vai ficando velha Então assim Quando essa ração Vai ficando velha Família Ela vai criando fungos Vai criando bactérias Vai criando aquele pozinho E isso causando doença Na sua ave Entendeu rapaziada? E as vezes você não Sabe Pô Teres Mas vou dar uma boa alimentação Pra minha ave Você tem que prestar atenção Também Na mistura de cimento Que você dá pra sua ave Pra não ficar velha Beleza? A ave sabe Quando a ração é nova Entendeu rapaziada? Assim que você coloca Ela já vai logo comer Então assim Isso faz toda a diferença Agora família Vou fornecer um gilózinho Pra ele Beleza? Fornecer um gilózinho Para ele aqui Agora Vamos escolher um melhorzinho Para ele aqui Por isso aqui Vamos dar um cortozinho aqui Vamos dar outro cortozinho aqui E dar outro aqui A gente vai nessa partozinha Que não tem cimento Aqui família E dar um cortozinho aqui Pra gente colocar lá No meio da tala Vai dar um aqui Outra aqui E outra aqui A gente só vai puxar aqui A cimento Já vai ficar lá Olha lá A cimento aí O que ela ficou Família É a cimento Tem uma grande variedade De vida Explicando pra vocês Vamos cortar o giló Pra vocês também Lá no Instagram Também eu posto Tava vídeo sempre Que agora eu dei uma parada Rapaziada Mas agora a gente vai voltar Com tudo Se Deus quiser Com vários conteúdos Pra vocês De dicas De manejo De puxadas De campeadas A gente vai fornecer No meio da tala Tá vendo lá Forneci lá No meio da tala Família Vamos fornecer O pepino Eu costumo cortar Uma rodelinha assim Aí eu venho aqui Dou um cortozinho aqui Aí dou outro aqui Aqui eu formo dois Formou dois Formou dois Né família Agora eu venho aqui Dou um cortozinho aqui Pra eu fornecer Da mesma maneira Que eu forneci o giló No meio da tala Então eu não preciso De porta frutas Não preciso desse tipo De coisa Porque eu uso Dessa maneira No meio da tala Beleza rapaziada Forneci ali Agora vamos colocar Uma alinha Pra ele ali agora Deixa eu colocar Colocar a água dele Colocar a água Aqui pro coleirinha Então eu já pensei Num nome pra ele Em black Rapaziada Em black Da hora né Black Comenta aí embaixo Aí rapaziada Se vocês gostaram Qual o nome Eu deixo colocar nele Colocar a banheirinha Pra ele tomar um banho Ali Rapaziada Agora eu vou explicar Pra vocês agora Vamos levar ele ali Pra tomar um banho A gente só Rapaziada Agora eu vou explicar Pra vocês Qual foi a taxa Que eu paguei Por trazer o coleirinho É Olha aí Tudo anilhas cispais Beleza rapaziada Anilhas cispais Qual a taxa Que eu Que eu paguei Pra eu trazer O coleirinho Rapaziada O embama Ele cobra uma taxa Beleza Pra você Tipo Transportar a água De um estado Para o outro Então Essa água Estava em São Paulo Transportar ela De São Paulo Para o Pernambuco Quanto eu vou pagar Pra eu estar Transportando essa água Rapaziada O embama Deixa eu colocar ele aqui Pra gente bater um papo legal Rapaziada O embama Ele cobra R$77 É uma taxa Imprimida Numa guia de transporte Pra você trazer Um passo Essa guia de transporte Vai valer Com seu boleto pago Que o embama Já imprime Pra você Já imprime Em PDF Assim que você Imite A transferência Da ave O embama Já joga pra você O guia de transporte Beleza E também A taxa Que você deve estar pagando Na lotérica Beleza Rapaziada Você pagando Essa taxa Na lotérica Você vai ter A guia de transporte Liberada Beleza Então Se você adquirir Uma ave Você vai trazer Essa ave É muito importante Você pagar A taxa Na lotérica E você trazer O boleto Junto com a guia de transporte Porque se as federais De parar A polícia ambiental De parar Não vai ter Nenhum tipo De De preocupação De embaçamento Que você vai ter Que sua ave É arriscado Você até perder Sua ave Rapaziada Se você não tiver Com a guia de transporte Ou seja Você não tem Nem seu boleto pago Que você pagou Pra estar trazendo Sua ave Beleza Então assim Rapaziada Isso aí Foi o que eu paguei De taxa Do embama 77 reais E a ave Tá no meu plantel Graças a Deus Eu trouxe Mais um coleiro Pro meu plantel Beleza Vou colocar ele Ali no banho Só ali Vou mostrar Pra vocês Aqui agora Beleza Então assim Rapaziada Tudo isso aqui Faz parte Rapaziada De todo o sucesso Que você tem Que ter Com sua ave Alimentação Não pode faltar De jeito nenhum Rapaziada Alimentação Na ave De vocês Pra vocês Estar colocando Ela pra cantar O banho O sol também É muito essencial Também Rapaziada Na criação De vocês Deixa ela tomar Um banho Só aí Agora E é isso aí Rapaziada Isso aí Foi as taxas Que eu paguei No embama Pra estar trazendo O coleirinho A nova ave Do nosso plantel Agora É um coleirinho Novato Não tá com canto Definido A gente tá Colocando um encarco Nele lá Se Deus quiser A gente vai conseguir Conseguir jogar Um canto top Nele lá Se Deus quiser E é isso aí Rapaziada Esse foi o videozão De hoje aí A gente vai estar trazendo Vários vídeos Pra vocês Dicas De manejo De criação De campeadas Vários vídeos Aí a gente vai voltar Se Deus quiser Com tudo aí Confendo em Deus Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Compartilha nas redes sociais Pra mais pessoas Serem ajudadas Com vários vídeos Que a gente tem aí No YouTube Beleza Tamo junto É nós minha família Obrigado a todos vocês De coração Fala Fala Tchau